Esse é o elevador, essa é a distância do elevador para a porta do apartamento, tá? Esse é o apartamento. Aqui é uma pequena vista do que a gente tem da sala, tudo bem? Essa aqui é a proprietária, ó, linda. Aqui são os móveis, ó, essa é uma vista sala, tá? Vamos lá. São duas salas, uma de estar, uma de jantar, cozinha, geladeira. Aqui, nossa, olha a hora de serviço, ó, minha! Olha isso, amiga! Tem hora de serviço, aqui tem uma dependência, aqui deve ser o banheiro da dependência. Voltando, tá? Porta de serviço, a cozinha é pequena, mas é a cozinha que dá de boa. Aqui, olha o piso, porcelanato. Vou entrar, pode? Pode entrar. Aqui é o corredor. Boeiro social. Aí a gente tem o banheiro social aqui, ó. Todo reformado. Olha o piso. Aqui a gente tem um quarto, tá? Olha os armários, com espelho. Armários da Todeskine, não sei se você conhece. Aqui é a vista, baby, desse quarto, que eu acho que ainda vem surpresa por aí. Vamos nessa. Essa aqui é uma suíte, tá? Tá. Aqui também é suíte, não? Vamos deixar a suíte massa por último. Aqui também é um quarto, bacanérrimo. Olha essa vista desse quarto. Não sei se meu telefone tá conseguindo um capital que eu tô vendo. Que é uma coisa fenomenal. Olha aí. Eu tenho medo de altura, mas vamos nessa. Ó. Tá vendo, Rúbia? É em cima da Baía de Todos os Santos. Coisa mais linda. Tá? Agora a gente vai pra suíte master. Uau. A vista é igual. A casa daquele outro quarto. Tem uma rede, ó. Uma casa de um bom baiano. Tem uma rede. Aqui. E esse quarto é suíte, tá? O banheiro fica na porta do armário. Pronto. Aqui a gente tem a suíte. Ela tá habitada. O apartamento tá habitado. Por isso que tem essas coisas todas na pia. Tá bom? Eu vou fazer umas perguntas agora e você fica ouvindo, tá? Vai vender com tudo dentro? Porteira fechada? Porteira fechada. Sendo que algumas coisas pessoais vão ser tiradas, né? Por exemplo, a cristaleira da lavagem. A cadeira, essa cadeira do papai. Entendi. Não importa. Mas assim, o pelavim, cama, geladeira, fogão, tudo isso vai ficar. Mas pode lavar, pode ficar. Os armários. Os armários, toda a estrutura. Certo. Certo, cama. Tudo. Agora você fala do preço? 700 mil. Todo mobiliado. Pronto. O condomínio? 650. 650. Não tem vaga de garagem, Rubi. Aqui pra gente não é um problema. O IPTU? O IPTU, 650. 650 anual. Anual? É. Anual. Então dá algo em torno de 50 e poucos reais por mês. É isso. Olha lá mais uma vez. Isso aqui é a vista da suíte master. Tá? As televisões também? Como é seu nome? Desculpa. Tânia. As televisões também ficam, Tânia? Se ela te quiser, fica. Tá. Se você quiser as TVs, ela também deixa, tá bom? É isso. E os splits? Fica. Os splits também? Todos os quartos tem? Todos os três. Todos os três quartos tem splits que vão ficar no apartamento. Já fui. Já fui. Já mostrou lá? Já. Eu só não abri o banheiro porque tava fechado. Aí mostrei pela porta, mostrei que tem banheiro de dependência. Ó, Rubi, uma coisa que não vai ficar é essa cristaleira, tá? Mas eu sei que você não faz... É adega. É, algumas coisas assim, muito pessoais e de enfeite, aí ela vai realmente retirar. O resto... Mas assim, sofá, mesinha, tudo... Tudo vai ficar. Fogão, geladeira, máquina de lavar, ela tem o interesse, a gente deixa. Mesmo porque a gente tá indo com o menor. Entendi. Encerrando a transmissão, já ouviu tudo, né? Vamos ver, deixa eu te mostrar o mar de novo, pra você morrer de inveja. Olha isso! Viu? Tchau, meu anjo! Viu? Viu?